E aí pessoal ligado aqui no canal do ViverPlace, João Pedro aqui com vocês e hoje galera eu vou estar ensinando para vocês uma maneira rápida e fácil de como baixar vídeos no YouTube. É a maneira mais simples que eu pude encontrar para trazer para vocês galera. Bom, vamos lá, vamos direto ao assunto. Bom, eu vou pesquisar aqui um vídeo do Psy, vou colocar ele que gosta dessa música e vou mostrar para vocês como é que vocês vão baixar. Vocês não precisam de programa, vocês não precisam de nada, não precisam de programa nenhum. É uma coisa bem rápida e bem fácil também de vocês baixarem. Bom, o segredo é o seguinte, vocês vêm aqui no início do link, antes do YouTube, antes do YouTube você pega e acrescenta. É S e S. É só vocês acrescentar esses dois S. Beleza, você dá um Enter aqui, clica no link, né? Continua aqui. Aí vocês tiveram um pouquinho que o meu PC está travando aqui, eu estou convertendo alguns vídeos. Aí ele vai te redirecionar para esse site galera. Esse site é totalmente confiável, não precisa ficar com os vídeos ou coisas. É só vocês também não clicarem nos anúncios e tal. Bom galera, enquanto isso, enquanto vai carregando aqui, você já vai deixando o seu gostei aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação. Então, deixa seu comentário se você achou alguma coisa errada, se você tem alguma opinião, sugestão. É isso aí então galera. Aí vocês vêm aqui e selecionam o modo que você quer baixar o vídeo. Eu quero, vamos dizer, MP4 720p, né? E aqui ó, lembrando galera, que esses que tem o Xzinho aqui, com esse amplificadorzinho, é sem áudio. Ele não vai ter áudio nesse vídeo. Aqui você baixa só o áudio, só a música do vídeo, que é bom também. Muito bom para baixar músicas. Aí você clica aqui ó, MP4 720p. Você não precisa criar conta, você não precisa fazer nada. Pronto, o vídeo já começa baixando galera. Já está pronto ó. É isso aí então galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clique no gostei aqui embaixo para ajudar a gente na divulgação galera. Deixe o seu like. E se inscreva no meu canal para receber os próximos envios galera. Envios todos os dias. É isso aí galera, até o próximo vídeo e falou.